Havendo número legal e invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido o nobre vereador Alfredo Sirquiz para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 68ª sessão ordinária, em 2 de setembro de 2010. Presidência dos senhores vereadores, doutor Jairinho, primeiro secretário, Ivanir de Melo, convite. Às 14 horas e 15 minutos, em segunda chamada, com a presença dos senhores vereadores, doutor Jairinho, professor Washington, doutor Jorge Manaia, Patrícia Morim, Paulo Messina, tio Carlos, Rubens Andrade, Alexandre Serruti, Jorge Braz, Roberto Monteiro, Jorge Felipe, Ivanir de Melo, Fausto Alves, Lucinha, doutor Carlos Eduardo, Aluísio Freitas, Paulo Pinheiro, Eider Dantes e Carlos Caiado. 19, assume a presidência o senhor vereador Ivanir de Melo, a convite, e ocupa o lugar de secretário o senhor vereador doutor Jairinho, primeiro secretário. Encerra-se a sessão às 16 horas e 8 minutos. A aprovada a ata, passa-se ao grande expediente. O primeiro orador inscrito é o nobre vereador Alfredo Sirquiz, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, o noticiário político da atual fase da campanha eleitoral para a presidência da República, nos últimos dias, vem sendo dominada pelo episódio de espionagem contra familiares, especificamente a filha do candidato do PSDB, José Serra, e diversos outros dirigentes do mesmo partido, que tiveram os seus dados sigilosos da Receita Federal acessados por funcionários de pequenas sucursais da Receita Federal, no interior de São Paulo, em Mauá, especificamente, e acessos que foram feitos repetidas vezes, e acessos que teriam sido totalmente inexplicáveis, do ponto de vista do funcionamento regular dessa instituição. Eu considero esse fato extremamente grave, sobretudo porque vem na sequência de outros que aconteceram em anos passados, na eleição anterior, de 2006, tivemos o episódio chamado dos aloprados, em que dirigentes peitistas foram flagrados no hotel, quando se preparavam para comprar informações sigilosas, junto com um grande pacote de dinheiro líquido. Isso aí foi um caso escandaloso, até propiciou politicamente que houvesse naquela eleição o segundo turno, deixou claramente estabelecida a existência de um esquema de espionagem política, dentro de uma área próxima ao PT, e depois tivemos já nos primórdios dessa campanha, na fase de pré-campanha, a história do dossiê de uma investigação que foi feita contra a falecida ex-primeira-dama do país, Ruth Cardoso, mulher do ex-presidente Fernando Henrique, que ela foi objeto também de levantamentos de natureza de espionagem, em bom português, e isso aí ensejou até uma polêmica entre uma funcionária graduada da Receita Federal e a candidata Dilma Rousseff, que na época dos fatos era a ministra-chefe da Casa Civil, e que manifestou não se recordar desse episódio. Depois tivemos, mais recentemente, em função de divergências internas dentro da própria campanha da Dilma, o aflorar na imprensa do esquema Lanzetta, que seria um jornalista que estaria escrevendo um livro sobre o candidato José Serra, e onde haveria uma série de informações sigilosas e há uma forte presunção de que os dois episódios estejam ligados. Que, na verdade, o episódio da Receita tenha sido uma das pontas do episódio Lanzetta e que ali, de fato, tentava-se realizar levantamentos de dados sigilosos sobre contas e declarações de imposto de renda de pessoas ligadas aos tucanos e que seriam depois expostas no livro ou expostas em filtragens à imprensa feitas por esse esquema de imprensa na qual o jornalista Lanzetta é uma das peças-chave. Então, eu acho que está claramente estabelecido que, novamente, na campanha eleitoral, se parte para golpes sujos, se parte para espionagem, se parte para a violação do correto funcionamento das instituições, da separação entre as instituições, do conteúdo necessariamente apolítico e, evidentemente, não partidário e não eleitoreiro, de instituições permanentes do Estado brasileiro, como é, sem dúvida nenhuma, a Receita Federal, mas também é o Banco do Brasil, também é a Caixa Econômica Federal. Isso é extremamente grave, porque, de fato, esse tipo de uso desses métodos políticos de informação, de inteligência contra a informação, coleta ilegal e divulgação ilegal de dados, quer filtrando a imprensa, quer através desse imenso campo para denúncias tanto verdadeiras quanto falsas, que é a internet. Então, isso tudo configura um tipo de política que, em última análise, coloca em risco a democracia, porque passa a ser um grau de aparelhamento do Estado, passa a ser um grau de ingerência do Estado aparelhado na vida privada dos cidadãos, no seu direito a manterem sigilo em torno de informações que lhe digam respeito e que só podem ser quebradas por ordem judicial. Então, na verdade, nós estamos assistindo ao atropelo das garantias constitucionais básicas do cidadão brasileiro. No caso, a vítima foi o candidato à presidência da República do PSDB e a sua família, mas poderia ter sido qualquer um de nós que, em algum momento, estivesse numa situação de confronto político com essas poderosas forças encasteladas no poder que utilizam, seguidamente, de tais métodos. Isso é, ainda, a dificuldade que tem uma parte do PT de assumir claramente aquela democracia que, no passado, eles e nós, eu também, numa certa época, eu comunguei desse credo, chamávamos de democracia burguesa. Ou seja, que da democracia só interessa aquilo que possa nos servir no atual momento, que é a liberdade de fazermos o nosso proselitismo político. Mas a democracia passa a ser, assim, instrumental. A democracia passa a ser, assim, tática. Ela não é um fim em si. Ela é apenas um meio para se chegar ao poder. E, uma vez chegados no poder, aí, a democracia passa a ser desprezível, porque passa a ser aquilo que pode ser, eventualmente, instrumentalizado pelos outros. Esse tipo de filosofia tem campeado em países onde se estabelece esse novo hegemonismo populista de esquerda, o caso, por exemplo, da Venezuela, onde vai avançando um processo de gradual transformação de um governo que, inicialmente, foi livremente eleito, enveredou por uma democracia, entre aspas, plebiscitária, e agora se aproxima, cada vez mais, de uma situação de ditadura declarada. É uma outra forma de se destruir a democracia. No nosso país, em outros países da América Latina, nós conhecemos, nos anos 60, nos anos 70, o golpe militar como uma forma de destruição da democracia. Mas existem outras formas de destruição da democracia. E essa é uma delas. Então, volto a dizer, existe um segmento do Partido dos Trabalhadores que não fez a transição entre uma extrema esquerda radical e uma esquerda democrática. E acreditam, de fato, que a democracia não é o fim em si, mas apenas algo que pode ser utilizado como instrumento para a conquista do poder. E, no momento que estão no poder, a consolidação do poder pode, eventualmente, prescindir da sobrevivência de, pelo menos, uma parte das garantias individuais e coletivas que são absolutamente fundamentais dentro do regime democrático. Então, eu acho essa situação extremamente perigosa, porque ela denota um impulso no sentido do estabelecimento de um hegemonismo, de uma hegemonia de forças que, de tal maneira, consigam dominar a economia do país, o governo, o Congresso, o movimento sindical e outros movimentos na sociedade civil, que, de fato, se crie, nesse país, um regime que, pouco a pouco, vá trilhando o curso de situações onde a democracia começa a ser subvertida, lentamente, gradualmente, mas de forma brutal, ao final de um processo de alguns anos. Não penso que isso corresponda à vontade da grande maioria das pessoas que são filiadas e militam no Partido dos Trabalhadores. Mas, por conhecer as pessoas, sei que existem segmentos dentro desse partido e muito bem representados nas esferas de poder, que têm essa visão instrumental da democracia, que acham que em campanha política vale tudo. E aí são parecidos aos republicanos nos Estados Unidos, que também acreditam que democracia é tudo bem, mas em campanha eleitoral e na luta política vale tudo. vale expor a vida íntima de pessoas, como no caso dos Estados Unidos foi o presidente Clinton, vale desenvolver campanhas de ódio, como nós assistimos hoje nos Estados Unidos, campanhas de ódio contra o presidente Barack Obama. Curiosamente, no Brasil, quem tem esse tipo de visão de como as coisas acontecem na política é, basicamente, o PT, alguns dos seus aliados e uma parte, pelo menos, das pessoas que, nesse momento, estão no governo. Isso é, de fato, algo muito preocupante. Eu espero que os segmentos do Partido dos Trabalhadores, que são estrategicamente comprometidos com a democracia, que eles se mobilizem para coibir os seus companheiros de partido na prática desses atos. Houve, por parte desses segmentos, um incômodo na época que afloraram todos aqueles casos de corrupção, o famoso Mensalão, os outros casos correlatos. Houve, na época, muita gente do PT que cobrou, que manifestou seu mal-estar, que manifestou a sua discordância. Está na hora dessas pessoas se posicionarem em relação a essa situação específica, porque não tem a menor credibilidade, a menor credibilidade, as palavras pronunciadas pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, no programa de ontem. Na verdade, ali ele se colocou num papel de vítima, colocou a sua candidata num papel de vítima, como se Dilma Rousseff estivesse sendo, naquele momento, o objeto de uma campanha caluniosa, como se fossem os dados dela, da família dela e não do outro candidato que estivessem sendo violados. Então, eu acho que foi uma das intervenções mais infelizes do presidente da República que eu tive a oportunidade de observar ao longo dos últimos oito anos. Não me lembro. Uma intervenção tão infeliz. Se fazendo de vítima, fazendo de vítima a sua candidata, tentando elevar artificialmente a temperatura do embate político, e, senhoras e senhores, acho um fato extremamente grave, que eu não posso concordar de jeito nenhum, que é a utilização do hino nacional brasileiro no programa eleitoral do Partido dos Trabalhadores e da sua candidata. Porque, na verdade, o hino nacional brasileiro foi utilizado como trilha sonora daquele programa que busca cantar as loas e as maravilhas do governo. Eu acho que, evidentemente, que nunca, no programa eleitoral, claro que a candidata tem todo o direito de se colocar na melhor luz possível, cantar loas às suas realizações, às suas ideias, dizer que vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai fazer aquilo outro. E as imagens, evidentemente, corroborando com esse ambiente de euforia e de otimismo e de promoção da candidata em todos os sentidos, isso faz parte do jogo. Agora, utilizar o hino nacional brasileiro como trilha musical de um programa eleitoral, eu acho extremamente incorreto. Espero que alguém, vou até conversar com o meu partido, mas espero que alguém entre com uma representação no TSE para coibir esse tipo de utilização, que, por acaso, foi do programa do PT, mas se tivesse sido de qualquer outro partido, eu teria, viria aqui à tribuna, manifestar o mesmo posicionamento. Utilizar o hino da independência também, que eu acho até que tem uma característica um pouco diferente, e esse até pode se prestar como um hino de mobilização política. Nós, muitas vezes, cantamos ou ficar a pátria livre ou morrer pelo Brasil. Ele tem um outro conteúdo, é um hino mais militante, é um hino mais de natureza política. Agora, o hino nacional brasileiro, qual é a característica fundamental do hino nacional brasileiro? É o hino de todos os brasileiros. Então, ele não pode ser utilizado num programa eleitoral de uma determinada facção política. por mais majoritária que eventualmente possa ser, por mais maravilhosa que venha a ser ou não, não é essa a discussão. O fato é que existe uma contingente, não menos desprezível, de cidadãos brasileiros que não se identificam com essa posição política. E o hino é de todos nós. O hino a todos nós pertence, pertence a 190 milhões de brasileiros, nem todos são do PT. Então, eu acho que ontem foi um dia infeliz, um programa de televisão, que, embora eu discorde e ache que contém uma série de incorreções factuais assustadoras, mas eu considero até hoje como profissionalmente super bem feito, pelo marqueteiro João Santana, que é o milagroso marqueteiro da Dilma Rousseff. Mas ontem eu senti uma coisa que tem uma expressão em espanhola que define isso muito bem, se lhe foi la mano, se lhe foi la mano, ou seja, a mão foi um pouco demais. Porque, de fato, aquela intervenção raivosa e totalmente despropositada do presidente Lula, seguido da abusiva utilização do hino nacional brasileiro num programa eleitoral, me parece que, de fato, foi demais, foi over. Tanto que hoje eu escrevo no meu blog um texto cujo título é menos Lula, é menos, menos. Aquilo, de fato, foi um over. E o que nos conduz à seguinte reflexão. É péssimo, é ruim para a democracia que essas eleições se descendam no primeiro turno. uma decisão no primeiro turno, favorecendo a candidata oficialista, situacionista Dilma Rousseff, estimulará essas forças antidemocráticas dentro do bloco do poder a tentarem avançar no sentido do estabelecimento de uma república hegemonista, de tentar esmagar a oposição que democraticamente existe nesse país, ou aqueles que são, até apoiam algumas coisas e não outras, são independentes, para que isso aqui vire, de fato, uma república do sim senhor. É fundamental que a seleção seja levada ao segundo turno. E no segundo turno, aquela candidata que tem condições efetivas de polemizar, de competir, e, em última análise até, de derrotar a candidata oficialista Dilma Rousseff, essa é a candidata Marina Silva. Está demonstrado pela dinâmica dessa campanha eleitoral que o candidato José Serra não tem condições de derrotar a candidata Dilma Rousseff. Porque o seu partido, o movimento suscitado pelo seu partido, está, de fato, historicamente em refluxo. A força histórica emergente nesse momento na política brasileira é aquela representada por Marina Silva. O nosso momento ainda não propriamente chegou. Estamos numa fase de acumulação de força. Mas, diante da necessidade de que haja um segundo turno competitivo, um segundo turno onde as reais questões da política brasileira sejam debatidas em condições de igualdade. Porque, no segundo turno, ambos os candidatos terão o mesmo tempo de televisão. Então, pelo menos em termos de tempo de televisão, em condições de igualdade. Então, é importantíssimo que haja segundo turno e é fundamental que a pessoa que o eleitorado coloque no segundo turno para fazer essa disputa seja a candidata do Partido Verde, Marina Silva. Aí nós teremos, de fato, uma discussão rica girando em torno de questões para o futuro do Brasil com diferenciações reais entre uma proposta social-democrata que, em alguns aspectos, tem um cunho populista e tem dentro de si o paradigma do produtivismo de um lado e a proposta verde que discute a economia do século XXI, a sustentabilidade, um crescimento harmônico com a natureza, uma economia de baixo carbono, uma sociedade plural do ponto de vista cultural, democrática, e respeitosa da relação entre o homem e a natureza. Então, eu acho que a proposta da ministra, da ex-ministra Dilma e do ex-governador Serra tem muito mais pontos em comum do que tem em separado. A grande diferença entre eles já foi colocada uma vez numa frase que eu achei muito interessante do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. O FHC dizia o seguinte, nós disputamos com o PT para ver quem será a vanguarda do atraso. Isso quer dizer o seguinte, que ambos os partidos buscam uma aliança onde eles liderem e se apoiem em cima das tradicionais oligarquias da política brasileira. em um caso o antigo PFL, PFL, hoje chamado de Democratas, DEM, ou DEMO para alguns, e no outro caso o PMDB. Mas, são dois partidos social-democratas que por uma inemizade atávica que tem a ver com peculiaridades da política de São Paulo, nunca conseguiram eles se aliar entre si e buscam ver quem consegue ser a vanguarda das oligarquias que lhes dão condições a uns e a outros de estabelecer uma maioria parlamentar. A proposta que nós defendemos, a proposta da candidata presidencial Marina Silva é o seguinte, que se Marina puder ganhar essas eleições, ir ao segundo turno e ganhar essas eleições, ela vai procurar governar com esses dois partidos social-democratas, vai obrigá-los a se entenderem, vai obrigá-los a formar uma base parlamentar de governo e eventualmente com o aporte de pessoas individuais, de parlamentares individuais, que são pessoas de bem que existem dentro dos outros partidos. Já vou concluir, senhor presidente. Então, é a proposta para uma nova maioria parlamentar. Então, para concluir, senhor presidente, já que meu tempo está esgotado, penso que o eleitor brasileiro nesse momento que começa de fato a se preocupar com o processo eleitoral, deve pensar muito bem e deve concluir de que uma eleição decidida no primeiro turno será nefasta para o futuro da democracia nesse país e que a pessoa que de fato tem as melhores condições para poder enfrentar no segundo turno a candidata situacionista é Marina Silva. Não havendo mais orador inscrito, a presidência franqueia a palavra. Não havendo manifestação por parte dos senhores vereadores, a sessão fica suspensa até as 15 horas e 40 minutos. Está suspensa a sessão. Está aberta a sessão, terminada a primeira parte do grande expediente, passa a segunda parte, não havendo orador inscrito a palavra, fica franqueada, não havendo quem se manifesta, a sessão fica suspensa até 16 horas. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Esgotado o tempo destinado ao grande expediente, passa a prolongamento. A mesa dará a ciência a proposições recebidas. Requerimento sem número do vereador Chiquinho Brazão, que considera de utilidade pública o Instituto de Ciência Livre e Pensador. O vereador solicita a retirada em definitiva do projeto. Se o vereador quer a prova, permaneça como estão. Aprovado. esgotada a matéria de prolongamento, passe a hora do dia. Sendo evidente a falta de quórum para continuar o trabalho de hoje, a presidência, antes de encerrar, convoca a sessão de solenidade. Lembra, todos os vereadores, solenidade do vereador Aloysio de Freitas, medalha Pedro Ernesto, a senhora Cristina Maria Benetílio de Souza, presidente do Centro de Estudos do Hospital Municipal Salgado Filho. Convoca a sessão ordinária para amanhã, às 14 horas. Está encerrada a sessão. que a . e se esclarecer